Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Aprenda em 30 Minutos. Aqui eu falo coisas sobre perinatalidade e parentalidade para profissionais da saúde. O meu nome é Rafael Esquiavo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre psicologia perinatal. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre psicologia perinatal, o que é isso, afinal de contas. Então vamos entender primeiro o que significa a palavra perinatal, tá? Perinatal, gente, é um termo da medicina para falar de um período que antecede o momento do parto, né? Aproximadamente 24 semanas de gestação, então é um período que antecede o parto, o parto e o pós-parto, né? Até cerca de 45 dias, mais ou menos aí, após o parto, tá? Então isso é chamado de perinatal para a medicina, é o que está em torno do nascimento, perinatal. A psicologia perinatal, portanto, ela estuda exatamente isso, sobre gestação, parto e pós-parto, ok? Então é a área da psicologia que a gente vai estudar isso. A psicologia perinatal, ela está dentro de uma área maior chamada psicologia do desenvolvimento humano. Então nós temos o desenvolvimento humano, né? Que ele vai ocorrer desde a fecundação do sujeito até a morte do sujeito, né? Então vai ser fecundação, aí essa criança vai nascer, aí ela vai virar adolescente, vai virar adulto, vai virar idoso e morre, né? Então isso é o ciclo do desenvolvimento humano. Dentro do ciclo do desenvolvimento humano, a gente também tem que levar em conta esse período da transição para parentalidade, tá certo? Que em geral acontece na vida adulta, tá? Mas nada impede que ela ocorra em outras fases da vida. Você sabe muito bem que existem mães adolescentes, por exemplo, né? Então uma gestação, ela não ocorre só na vida adulta, mas ela vai ocorrer em outros momentos também. Então o que é importante a gente saber? Que o período da gestação, parto e pós-parto, ele está dentro do desenvolvimento humano. E então a gente estuda essas áreas também, tá certo? Então assim, muita gente fala assim, ah, Rafaela, eu não aprendo isso na faculdade, ninguém nunca me ensinou, eu nunca ouvi falar isso em lugar nenhum, nem na faculdade. É claro que você não ouviu ainda, tá? São raras e raras as universidades que já estão abordando esse assunto, são muito raras, tá? Por que isso? Porque o assunto é muito raro. Quando a gente aprende em psicologia do desenvolvimento, essa área lá não vem com esse nome, psicologia perinatal, não vem com esse nome, né? Você pega lá um livro, Ellen Bee, por exemplo, você vai ver lá que vai ter um capítulo sobre fecundação, desenvolvimento do feto, né? Aí vai ter uma partezinha ali que vai falar um pouco sobre o parto, não vai abordar nada psicológico sobre o parto, a maioria das coisas que vai aparecer ali são mais fisiológicas. E vai falar um pouquinho, às vezes até de depressão pós-parto, em algum tipo recortezinho ali, não como uma matéria mesmo para ser estudada, mas como uma parte para fazer, ó, existe o chamado perpério também, tá? Então, não é estudado isso de forma a fundo, né? Mas existem alguns professores que já têm o conhecimento da psicologia perinatal e conseguem incluir isso de uma outra forma, né? Com outro olhar para estar ensinando sobre o começo da vida, né? E que é muito importante. Eu sou professora de psicologia do desenvolvimento e eu separo, né, ao ciclo do desenvolvimento. Então, eu falo, sim, sobre pré-natal, desenvolvimento do psiquismo, né, do feto. Então, eu explico como é que funciona ali. Falo muito sobre parto, aí vou falar sobre parto humanizado, violência obstétrica, tudo isso, né? Falo um pouquinho do pós-parto também, mas eu deixo para falar dos aspectos da maternidade mesmo, quando eu vou ensinar sobre a vida adulta, que é realmente o momento em que a maioria dos adultos, uma das atividades é a transição para a parentalidade, deixo para falar sobre isso lá, né? Aí eu olho para falar sobre como é o estado psicológico da mulher nesse momento, lá nesse período, tá? Mas é isso, gente. Você realmente vai ser muito difícil você ouvir falar por quê. Agora vamos lá para a história da psicologia perinatal. Então, agora você já sabe que psicologia perinatal significa o estudo, né, do psiquismo que vai acontecer ao entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto, né? Que ficava só no âmbito da medicina, da enfermagem, né? E agora a gente começou a perceber que isso não só eventos fisiológicos, né? Não é só algo da medicina, da enfermagem, né? Não é só mudanças biológicas que ocorrem nesse período, mas também psicológicas, né? Muito importantes, muito significativas. Então, olha só. No Brasil, como que tudo começou? Na década de 70, a professora Maria Tereza Maldonado, ela quer fazer uma investigação sobre o mundo da psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E ela foi a pessoa que quis avaliar isso, descobrir isso, pesquisar sobre isso no Brasil. Até então, ninguém tinha feito isso, né? E ela não tinha, então, com quem contar para estar orientando ela. Então, ela teve uma certa dificuldade para encontrar um orientador, até que um orientador topou e para ela poder estudar isso, ela teve que ir para a América do Norte, né? Então, ela fez o seu mestrado no Brasil, mas ela teve que estudar, teve que fazer uma viagem e ficar um certo tempo na América do Norte para poder fazer a pesquisa, porque lá tinha alguma coisa já sendo desenvolvida. E aí, ela apresenta a sua dissertação de mestrado e que, logo em seguida, originou o livro clássico que nós temos. Se você quer trabalhar com a Sarah, você tem que ler esse livro da Maria Tereza Maldonado, tá? Psicologia da Gravidez, parte por Pério. Ele já foi reeditado várias vezes, então, a gente tem várias edições, desde a década de 70, até o último agora, que veio do ano de 2017, da editora Ideias e Letras, tá bom? Que vale muito a pena, que é uma nova edição aí desse livro, que é um clássico da Maria Tereza Maldonado, tá? Então, ela traz esse tema para o Brasil e a gente começa a ter, então, esse primeiro estudo e que começa a despertar o interesse em outras pessoas. Nessa mesma época, a gente começa a ter, também, outras pesquisas de outras pessoas fora do Brasil, tá? A Miriam Seger, uma francesa psicanalista, né? E ela ficou bem empenhada, também, em publicar, em refletir a respeito desse assunto. Nem Maria Tereza Maldonado, nem Miriam Seger, nem ninguém aqui estava chamando de psicologia perinatal, por enquanto, tá bom? Então, cada um dava um nome que quisesse. E a Miriam Seger, ela escreve um livro chamado Nove Meses na Vida da Mulher, também lá na década de 80. Depois, é publicado no Brasil, é traduzido para o português, né? Porque primeiro foi publicado em francês, aí foi traduzido para o português. Um livro super clássico, também. Esse é um pouco mais difícil de você conseguir, não sei, talvez buscando muito, não sei, você consiga por um valor não muito barato, porque ele é raro, é peça rara mesmo, né? De você encontrar. Mas é um livro maravilhoso. Inclusive, foi o primeiro livro que eu li que me fez me apaixonar aí pela área da psicologia perinatal, né? Eu chamo, assim, por esse nome hoje, tá? Mas na época não existia esse nome, não, tá? E olha só, teve outra ainda, a Mary Langer, que começou a escrever Maternidade e Sexo, um outro livro clássico, né? Argentina. Então, maravilhoso também esse livro, também da década de 80, que vale muito a pena. E um outro livro ainda clássico demais, Psicologia da Vida e Spark Perpério, de Raquel Soifer, né? Então, também não era brasileira, também publicando aí sobre o assunto, tá? Então, esses foram os primeiros livros. Então, assim, a gente começa realmente a dar um olhar psicológico pra coisa após a década de 70, tá bom? Só depois, antes disso, a gente não tinha. Claro, a gente tinha Winnicott, a gente tinha Melanie Klein, né? Que também estavam falando sobre a relação mãe-bebê, né? Da importância de investir no bebê, dessa relação, da vinculação. Claro que eles já estavam falando sobre isso também, né? Mas eu tô tentando trazer pra vocês o mais próximo possível do que a gente tem hoje, né? De estudos psicológicos, não psicanalíticos só, mas da Psicologia da Gravidez e Spark Perpério, né? Que hoje a gente chama de Perinatal. Então, é interessante a gente saber também, gente, né? Que ela começa com psicanalistas, tá? Então, Maria Teresa Maldonado escreve numa linguagem mais psicanalista. Raquel Sorfer, inteiramente. Miriam Seger, inteiramente. Mary Langer também. Então, Rafael Leff. Então, eram pessoas que estavam escrevendo sobre o assunto, todos eles psicanalistas. Por quê, gente? Porque a gente tem aí o Inicote, François Douto, né? Pessoas que estavam falando sobre relação mãe-bebê, né? E vinculação eram psicanalistas. Então, eles começaram a fazer todas essas investigações. Alessandra Piontelli, que depois foi estudar psiquismo fetal, né? Então, nasce da psicanálise esse tipo de conhecimento. Mas hoje a gente já avançou muito, tá? Então, hoje a gente já tem profissionais de todas as abordagens atuando nessa área. Então, a gente tem comportamental, a gente tem cognitivo comportamental, gestalt, logoterapia, sistêmica e assim vai, né? Todo tipo de abordagem a gente tem hoje de profissionais psicólogos atuando na psicologia perinatal, tá? Então, ela não é mais uma coisa de psicanalista. Até era no início. Por quê? Pra você ter contato com essas informações, você tinha que ser psicanalista pra conseguir entender a leitura dos livros. Então, você lia os livros e você percebia, né? Que a escrita era psicodinâmica, né? Baseada, né? Toda a metodologia pautada aí na psicanálise. Então, realmente, esse assunto primeiro foi difundido entre os psicanalistas. Eles já estavam trabalhando com isso na clínica há muito tempo, né? E só agora, muito, muito, muito recentemente, há menos de 10 anos, outros psicólogos começaram também a interpretar, né? De acordo com a sua própria abordagem, esses fenômenos, né? Não dava pra ficar mais só na mão de alguns profissionais. A gente precisava chegar na mão de vários profissionais, ok? Então, a gente passou pela Maria Tereza Maldonado e agora a gente vai entrar na professora Fátima Bortoletti, tá? A professora Fátima Bortoletti, da Unifesp, na década de 80, ela começa também a trabalhar com essas questões, né? Existia um método behaviorista, inclusive, né? Comportamental, pra alívio da dor na hora do parto, que era a dessensibilização sistemática mesmo, que usava respiração, imaginação, né? Pra ajudar as mulheres terem menos dor na hora do parto. E se fazia como se fossem grupos, né? Grupos de gestantes. E era dado um nome muito... Muito assustador, digamos assim, né? Psicoprofilaxia do ciclo gravídico-porperal. Nome gigante, né? E que, inclusive, assustava as mulheres. Então, a professora Fátima Bortoletti, ela começou a fazer esses grupos de psicoprofilaxia do ciclo gravídico-porperal com gestantes, né? Na década de 80. E ela reunia em grupos onde ela passava várias informações para prevenir alterações emocionais no pós-parto, como a depressão pós-parto, por exemplo. Era essa a intenção, né? Desses grupos. Mas com esse nome gigantesco, assustador, né? Uma de suas clientes um dia pegou e falou assim... Olha, eu sei o que é isso que você faz com a gente. Chama-se pré-natal psicológico, né? Aí ela falou assim... Nossa, que nome interessante. Mas antes disso, a própria Maria Tereza Maldonado também já tinha, né? Pensado num nome semelhante, né? Ao pré-natal psicológico e já também instruía como montar grupos de gestantes para trabalhar, para evitar alterações emocionais significativas aí no pós-parto, tá? Então, tanto a Maria Tereza Maldonado quanto o Fátima Bortoletti são as primeiras no nosso país a trabalhar com isso. A professora Fátima, ela começou a se dedicar inteiramente, né? Para estudar isso. Começou a escrever. Ela escreveu muitos livros, principalmente para obstetras, né? Então, livros clássicos mesmo que são estudados por obstetras na sua formação, quando eles estão na graduação, né? Então, eles precisam ler alguns livros clássicos. A Fátima, ela tem trabalhos publicados ali, inclusive, né? Porque a psicologia também era muito importante, né? E saberem. E aí ela foi também uma das primeiras a oferecer cursos. Então, além dela trabalhar com as gestantes, ela também aproveitava para ensinar outros psicólogos a como trabalharem com a psicoproflaxia do ciclo gravídico perperal, né? Então, ela começou a dar alguns cursos. Ela abriu alguns cursos de especialização. Então, data da década de 80, né? As nossas primeiras, primeiros cursos de especialização no Brasil. E ela, né? Diferente de Maria Tereza Maldonado, Maria Tereza Maldonado chamou de Psicologia do Navidez Parque Perpério. Fátima Bortoletti, ela deu um nome. Ela chamou de Psicologia Obstétrica, né? É, obstétrica porque, né? Um nome aí que vai abranger também todo esse momento de gestação, parto, pós-parto, né? O homem que vai entrar também não é só a mulher, né? Então, engloba tudo isso. E pegou esse nome, né? A gente usa ele até hoje, viu, gente? Assim, é que eu acabo usando o termo Psicologia Perinatal. Mas quando a gente escuta que vai ter algum congresso de Psicologia Obstétrica, alguma jornada de Psicologia Obstétrica, qualquer evento de Psicologia Obstétrica, se trata da mesma coisa, tá bom? São só nomes diferentes dados para a mesma coisa. Então, você pode escutar alguém falando assim, a Psicologia da Maternidade, Psicologia da Gravidez Perto Perpério, Psicologia do Ciclo Gravídico Porperal, Psicologia Obstétrica e Psicologia Perinatal, tá tudo falando da mesma coisa, tá? Não são coisas diferentes, não. São só nomes diferentes sendo dados para o mesmo tipo de estudo, para o mesmo tipo de atuação do psicólogo, tá? São só nomenclaturas diferentes aí. Mas a gente está falando da mesma coisa, ok? Importante saber isso. Então, a Fátima, ela fez, inclusive, abriu até um mestrado, né? Em Psicologia Obstétrica, se eu não me engano, na década de 90, né? E assim foi, gente. Ela foi a primeira também a estar trazendo esses cursos para nós. Então, alguns foram para frente, outros não. Enfim, depois da Fátima Bortoletti, já na década de 90, nós temos a professora, a doutora Veria Conelli, tá? Ela é muito psicanalista, né? Mas muito ávida, né? A discutir esse tema. E ela, na época, tratava bastante sobre o que estava acontecendo nos anos 90, né? Que já era o começo de uma epidemia de cesáreas no país, né? Então, começava a ter no Brasil um movimento pelo parto humanizado. E era importante levar informações sobre a humanização do parto para os pais, né? Então, ela inaugura o Instituto Gerard, inicialmente para trabalhar com os pais, né? Então, chamava o Instituto Gerard Escola de Pais, né? Para ela trabalhar com essas questões da parentalidade, né? Ensinando os pais, realmente, muitos assuntos. Inclusive, né? Falando aí sobre parto. E depois de alguns anos, ela transforma o Instituto Gerard, né? Também num espaço de formação para psicólogos, né? E outros profissionais da saúde aí também que têm interesse aí na área, tá? Mas é com o Vera e a Conelli que no ano 2000 já, assim, não no ano 2000, mas já estando, né? No século XXI, né? Aí ela também trabalhando com esses nomes, ciclo gravídico perperal, dando palestras e tal. Ela, por volta de 2005, mais ou menos, né? Começa a estudar aí uma nomenclatura e passa, né? De psicologia obstétrica para psicologia perinatal. No sentido de que a psicologia obstétrica, ela é muito relacionada à clínica médica, né? Algo muito médico, como se a gente tivesse que realmente ficar... A psicologia, ela já nasce, né? Do médico, né? De um modelo clínico médico com Freud. Freud era médico, né? Então, a gente já tem esse modelo clínico, né? E algumas questões aí que a gente precisava meio que ser independentes da medicina e mais enquanto profissionais da psicologia. E aí o termo perinatal, que significa o entorno do nascimento, é uma nova proposta, tá? E como ela acabou formando vários psicólogos no Brasil inteiro e até de fora do Brasil vinha gente aqui, né? Pra fazer os cursos com ela. Então, como ela foi a pessoa, assim, que mais se destacou, né? Aí nos anos 2010, 2007, 2005, nesse sentido da psicologia perinatal, ela foi a que formou, inclusive, os primeiros psicólogos perinatais do Brasil, tá? E quiçá alguns do mundo, inclusive, né? Então, ela fez isso nessa época. Eu fui uma das alunas da professora Vera no ano de 2007. Se eu não me engano, eu sou da primeira turma de formação em psicologia perinatal dela, tá? E o que que aconteceu? Ela deu esse nome e as pessoas começaram a utilizar e ele se alastrou, ele pegou mesmo, né? E até hoje a gente tá utilizando esse termo. Algumas pessoas continuam utilizando psicologia da bebida esperta perpério, outras continuam usando psicologia da maternidade, outras continuam usando psicologia obstétrica. Eu mesma uso psicologia obstétrica em alguns momentos, mas eu acabei ficando mais familiarizada com o perinatal. É só isso, tá, gente? A questão é só essa. Não é que esse é o nome da coisa, não. Pode ser qualquer um, porque como eu já disse pra vocês, tudo tá falando da mesma coisa, tá? Tudo tá falando da mesma coisa. E então a gente teve, né, todo esse avanço na história da psicologia perinatal. E claro, algumas pessoas ficam assim perguntando pra mim, mas eu encontro nenhum material sobre psicologia perinatal na internet quando eu procuro. E o que que as pessoas me entendem é o seguinte, os pesquisadores, eles pesquisam sobre gestação, né, psicólogos pesquisadores, psicólogos, né, pesquisam sobre as alterações emocionais na gestação, pesquisam sobre os efeitos emocionais de uma violência no parto, por exemplo, né, pesquisam sobre o pós-parto, sobre o perpério, sobre alterações emocionais, mas esses profissionais não se denominam psicólogos perinatais, ou psicólogos obstétricos, ou psicólogos da maternidade, ou psicólogos da parentalidade, entende? Não existe como, em geral, esses psicólogos se denominam psicólogos do desenvolvimento humano. É isso, é o que eu acabei de explicar pra você no começo dessa aula, tá? Então, quem são os pesquisadores no país também, né? Vamos começar por aí. Quem são os pesquisadores no país? São os professores, né? Os professores de universidade. Os professores de universidade, eles precisam publicar, né, informações, trabalhos relevantes. Em geral, é claro que pode acontecer do psicólogo da clínica escrever um artigo científico e mandar pra uma revista. Isso pode acontecer, mas é raro, é muito raro. Quem é o psicólogo clínico que vai escrever um artigo pra uma revista? Geralmente, aquele que faz mestrado ou doutorado em psicologia clínica, tá? Aquele que faz mestrado ou doutorado na psicologia clínica e atende na clínica, ele vai fazer, então, artigos científicos. Então, assim, quem faz artigos científicos, quem produz conhecimentos pras pessoas, são acadêmicos. Em geral, não é aquela pessoa que tá ali trabalhando na clínica, no hospital, na organização, seja lá onde for. Geralmente, quem escreve, quem produz conhecimento, quem faz pesquisa e publica, né, em artigos científicos, são pesquisadores. E quem são os pesquisadores? Em geral, são pessoas ligadas à academia, que na maioria das vezes são professores universitários. Quando eu digo pra vocês que eu produzo muito conhecimento pra área, lembre-se que eu sou professora universitária. Então, uma das minhas funções é dar aula, outra é montar prova, outra é corrigir prova, uma é montar trabalho, outra é corrigir trabalho, mas também é minha obrigação desenvolver projetos de extensão pra que tenha espaço pra pesquisa, orientar estágios e desses estágios, ver se algo a gente pode usar como algum estudo pra publicar como pesquisa, orientar alunos de TCC, orientar alunos de iniciação científica, desenvolver as minhas próprias pesquisas. Então, quer dizer, eu pesquiso muito e tenho muita coisa publicada, principalmente porque eu sempre fui acadêmica, desde a graduação, desde quando eu estava lá no meu segundo ano de graduação, eu já estava envolvida com a pesquisa e já fui tomada por ela. Ela falou assim, você vem e não vai sair mais. E eu sempre pesquisei questões relacionadas à gravidez, parto e pós-parto, sempre, 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 né? Desde quando isso nem se chamava psicologia perinatal, né? Quando tinha outros nomes, né? Psicologia da gravidez, parto e pós-parto, psicologia obstétrica. Eu sempre pesquisei sobre isso e sempre publiquei sobre isso, né? Então, quem faz isso são os professores universitários na grande maioria das vezes, tá? Então, é importante a gente saber isso também. E aí, quem está trabalhando com essas gestantes, muitas vezes tem que entrar em contato com esses materiais que são publicados para poder começar a saber, olha, o que a ciência está produzindo de novidade para a gente poder atuar da forma correta e não de uma forma baseada na minha experiência com a maternidade ou qualquer uma dos sensos comuns aí, né? Mas eu tenho que pautar as minhas atividades baseadas, né? Nas pesquisas que estão sendo publicadas, tá certo? Então, é importante a gente saber isso. E isso começou a acontecer muito dentro e fora do Brasil por pesquisadores, professores, que não eram psicólogos perinatais, mas eles eram professores, né? Eles não tinham clínica para atender em psicologia perinatal e muito menos sabiam que essa área chamava psicologia perinatal obstétrica. Então, dessa forma, os artigos que nós pegamos para ler de gestação, parto ou pós-parto, escrito por psicólogos são artigos de psicologia perinatal, gente. Só não recebe esse nome, tá? São artigos de psicologia perinatal, parto e perpério, só não recebe esse nome. São artigos do ciclo gravídico-perperal, só não recebe esse nome. São artigos de psicologia obstétrica. Só não recebe esse nome. É só isso, tá bom? Só não recebe esse nome, mas são pesquisas. Então, quando você for pesquisar sobre psicologia perinatal, lembre-se disso. Qualquer artigo que você lê, que seja da psicologia, investigando alterações emocionais ou discutindo vinculação, ou seja lá qual for o assunto, né? Mas que seja com gestantes, com mulheres no pós-parto ou no pós-parto, se trata disso, ok? Mesmo que esses autores não se denominem alguém dessa área, tá bom? Importante a gente saber isso. Eu sou uma pessoa que me denomino nessa área. Eu publico e me denomino ser uma psicóloga perinatal, ok? Mas muitos não. Muitos não fazem isso e não tem problema nenhum. Porque é uma área da psicologia do desenvolvimento. Eu estou publicando sobre psicologia do desenvolvimento voltado para a área de gestação, por exemplo, ok? Acho que deu para entender isso, né? É importante a gente saber. Então, assim, existem muitas pessoas publicando sobre isso no nosso país. Muitas e muitas e muitas, né? Tem uma pessoa que eu sou altamente fã, né? Bem tiete, chamado César Augusto Piccinini. Ele publica muita coisa importantíssima para nós psicólogos perinatais. Mas ele não é um psicólogo perinatal. Ele é o quê? Professor do quê? Psicologia do desenvolvimento humano, tá certo? Então, ele, dentro da psicologia do desenvolvimento humano, ele se interessa pelo assunto, a transição para a parentalidade, incluindo gestação e pós-parto. É isso. Mas ele não é psicólogo perinatal se autodenominando. Mas tudo que ele publica para a gente é de extrema importância. Então, se você está anotando aí o nome dos livros que eu passei para você, que você deve ler, da Miriam Serger, Raquel Soifer, né? Todos os nomes que eu passei, Maria Tereza Maldonado. Marque também de ler os artigos científicos e os livros também que César Augusto Piccinini organiza, tá bom? Então, nós temos Bárbara Figueiredo em Portugal também, que não se denomina psicóloga perinatal, mas ela publica muita coisa para a nossa área. Muita coisa boa para a nossa área, né? Os alunos de mestrado e doutorado do professor César Piccinini, né? Que é a Daniela Lewandowski, entre outras pessoas, né? A Andrea Rapa Porn. Então, são várias as pessoas aí que publicam a respeito desse assunto, a tagma, né? E que é importante para a gente fazer essa leitura, mesmo que eles não se autodenominem psicólogos perinatal, estético, o que for, né? Para eles, eles são psicólogos do desenvolvimento humano, tá certo? E está tudo bem, e está tudo bem, certo? Então, a gente tem muita coisa publicada assim, tá? O que a gente não tem publicado é com o termo psicologia perinatal, isso a gente não vai ter publicado. Se você entrar para pesquisar alguma coisa, o que você vai encontrar é um artigo meu, que inclusive eu vou estar deixando para você aqui na descrição desse vídeo, esse artigo que eu publiquei na Sociedade Brasileira de Psicologia, tá? O título desse texto é A Expansão da Psicologia Perinatal no Brasil. Então, é um texto muito bom, recomendo muito que você leia, então que você assista essa aula e aproveite e leia esse texto também, tá certo? Então, assim, a psicologia perinatal, ela está em expansão, como você pode ver, né? Então, qual que é o estado da arte dela nesse momento? Como ela está nesse momento? No ano de 2018, eu criei o Mater Online e comecei a divulgar nas redes sociais essa área, porque até então essa área não era divulgada nas redes sociais, né? Era uma ou outra pessoa que sabia, de repente, descobria que existia, ficava frustrada porque não tem psicólogo perinatal, cursos de psicologia perinatal para ela fazer, para ela estudar, para ela poder se tornar uma psicóloga perinatal. Os poucos, raríssimos cursos que existiam no Brasil eram longes, então a pessoa tem que viajar, então você tem que pagar o curso, pagar o avião, pagar o hotel. E é uma vez por mês, né? Então, essas coisas todas acabavam dificultando muito. E até por isso que, até hoje, muitas pessoas nunca ouviram falar de psicologia perinatal, né? Porque ela realmente é nova, realmente é muito nova, né? E não tem nem 20 anos ainda que a gente usa esse termo, né? Tem uns 12 anos, mais ou menos, que a gente usa esse termo, né? Começou em 2007, mais ou menos, então é isso, uns 12 anos, aproximadamente 12, 13 anos. Então, assim, é muito novo, as pessoas não conhecem, não é ensinado na faculdade. E aí, com isso, não existe essa dificuldade das pessoas também encontrarem cursos, né? Para se formarem, poderem atender nessa área e descobrir exatamente o que é. Então, em 2018, eu percebi isso e comecei, então, a produzir conteúdos, e muitos conteúdos gratuitos para vocês. Para vocês poderem saber mais sobre o que é psicologia perinatal. Para que isso não fique só eletizado, só uma parte pequena da população de psicólogos que tem condições financeiras para fazer viagem, para pagar o curso, para pagar o hotel, né? E só essas pessoas saberem o que é e o resto do Brasil fica assim. Por quê? Eu descobri que as taxas, né, o número de mulheres com adoecimento mental no período perinatal é elevadíssimo. É muito alta e ele começa na gestação. Na hora que eu descobri que na gestação a gente tem muito mais mulheres com alterações emocionais significativas do que no pós-parto, isso me assustou. Quando eu descobri que a cada quatro mulheres, uma apresentava sintomas de depressão na gestação, fiquem mais assustadas ainda. E falei assim, gente, não dá para a gente continuar tendo gatos pingados de psicólogos no nosso país, né? Que não vão conseguir atender toda essa demanda que a gente precisa, a gente não pode. Porque quem tem dinheiro para fazer tudo isso, concorda que essa pessoa não está trabalhando no serviço público de saúde. Ela tem uma clínica que está indo muito bem, que está sendo bem rentável. Então, ela consegue ter dinheiro para fazer as viagens e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, e aquele profissional que está lá na unidade básica de saúde? E aquele profissional que está lá no hospital, que não tem tempo, nem condição financeira? E mesmo que tenha condição financeira, às vezes não tem condição de sair de casa porque tem filho pequeno, não dá para deixar o filho com ninguém. Então, não tem como levar o filho também para o curso, fazer uma viagem com o filho, sairia mais caro ainda, né? Aí, pensando em tudo isso, eu resolvi, então, criar o Materonline e levar essas informações para vocês. E eu levo essas informações de todas as formas. Vocês têm e-books gratuitos, vocês têm textos e textos gratuitos sobre os mais variados temas, vocês têm essas videoaulas como essa que você está assistindo aqui, você tem uma comunidade chamada Profissionais em Ação, onde todos os dias eu posto conteúdos ali e tudo isso de forma gratuita para que isso possa chegar a cada vez mais pessoas. E graças a Deus é o que tem acontecido. Então, o estado da arte, o que está acontecendo agora com a Psicologia Perinatal, é isso. Muito mais pessoas, muito mais psicólogos estão sabendo que existe essa área, muito mais psicólogos estão com interesse em estudar essa área. Eu tenho meus cursos pagos também, então eu tenho toda essa distribuição de conteúdos gratuitos aqui, mas eu também ofereço vários cursos pagos, né, para as pessoas que querem se aprofundar ainda mais, que querem ter certificado, que querem ter um contato mais próximo comigo, com supervisão e tudo. Então, assim, aí eu tenho os meus cursos também para poder ajudar essas pessoas, né. Então, assim, hoje a população já começou a saber que existe psicólogo perinatal, a população começou a procurar pelo serviço do psicólogo perinatal, os psicólogos começaram a ouvir, estão despertando para isso e muitos deles com mestrado e doutorado, ou seja, logo, logo nós teremos professores aí, né, que vão estar dando aula de psicologia perinatal nas universidades. Eu mesma tenho, nossa, dezenas de alunos que têm mestrado e doutorado e até pós-doutorado. Então, com certeza, eles são pessoas que vão levar esse tipo de conhecimento para as universidades, né. E o melhor de tudo, eles são de todo o Brasil, né. Então, todo o Brasil está vindo fazer. De fora também tem vários alunos de fora do país, né. Por ser online os cursos, isso facilita bem. Ninguém precisa gastar com avião, com estadia, ter que arrumar alguém para ficar com os filhos. Então, facilita muito, né. Então, é isso, pessoal. Essa é a história da psicologia perinatal, tá, que a gente está construindo. Eu e você construindo juntos. Então, ela não tem uma história antiga, assim, né. Ela é bem nova, ela é bem recente, tem da década de 70 que começou, né. E a gente está construindo ela, ok. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula que eu preparei com muito carinho para vocês. Um abraço, tchau, tchau.